A CIDADE NO BRASIL 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 Com enfoque em autoajuda Manutenção do equilíbrio emocional E da saúde mental Livros de sua autoria Um convite à felicidade Vivendo e compreendendo Conquiste uma vida mais saudável Organize suas emoções E ganhe qualidade de vida Faça, aconteça e realize Por gentileza Bom dia a todos Bom dia em especial a todas As mulheres O meu agradecimento especial Ao Tenente Coronel Osni Coronel Eu preciso dizer Sabe, tá aqui, eu preciso dizer isso Com muito orgulho Nós mulheres lutamos Há muitos anos Pra ter o nosso Trabalho reconhecido O nosso esforço reconhecido Então Quando é reconhecido E ainda mais Seguido de homenagens Aí então se torna maravilhoso Porque Você associar o reconhecimento A uma homenagem Isso mostra realmente Que estão sendo valorizadas E isso fortalece o nosso trabalho E é o que precisamos Viu Coronel Então o senhor chegou Na nossa área Como comandante do 18º E isso E trazendo Um trabalho Relevante Não só Na sua área De segurança Mas também Para nós As mulheres Eu fico muito feliz Agradecida Falo em nome de todas Porque Isso só Fortalece O nosso trabalho Agradecer a presença De todos aqui Vereador Claudinho Enfim Somos na vida Junto com toda Essa dedicação Esse avanço Que conquistamos No aspecto profissional Pessoal Às vezes Deixamos passar Aspectos importantes Da nossa vida Da nossa qualidade de vida Que é a questão Da saúde emocional O ritmo de vida acelerado Que nós temos E não tem como ser De outra forma Porque nós somos assim Praticamente A maioria Ligada nos 220 O que uma mulher faz Um dia inteiro Eu conheço Pouquíssimos homens Que fazem Pouquíssimos Existem Mas são poucos Porque As funções Que nós acumulamos Não é brincadeira Não é Ainda chega no final do dia Sorrindo Alegre Para a família toda Tudo organizado E de vez em quando Ainda recebe Com a palavrinha Assim do marido Ainda não vê Tal coisa Né Então Com todo esse ritmo De vida acelerado Acabamos Negligenciando A nossa saúde emocional E Hoje Há fortes evidências Que acumular Estresse Tensão Viver sob tensão Como nós vivemos Estresse crônico A qualidade De vida Caiu E caindo E caindo A qualidade De vida O que que acontece Nós começamos A desenvolver Doenças Graves E quando a gente A gente passa Uma série Uma série de coisas Uma série de coisas E o dia passa E aquele exame Aquele check-up Ficou para o dia seguinte Para a semana seguinte Aquela dor Que o teu corpo Está sentindo Você Despreza um pouquinho Você não dá atenção Para aquela dor Para aquele sintoma Que está ali insistindo E quando você vai ver Aquilo já tomou um volume Muito sério Na tua vida E não adianta Porque Quando estamos doentes Enfraquecidas Não conseguimos Colocar Usar Todo o nosso potencial Então Qual é a dica Para vocês Nesse mês Das mulheres Que não é apenas O dia das mulheres É Associem Ao trabalho De vocês A vida De vocês Um olhar Mais atencioso Para a saúde Não despreze Nenhum sinal Nenhum sintoma Nenhum aviso Que seu corpo dá Não deixe Para amanhã Se organize Tenha uma agenda No que você possa Cumprir Com todas as suas Funções E também Com a sua saúde Check-ups Se puder Faça psicoterapia Coloque para fora Aqueles sentimentos Guardados Que você Muitas vezes Não pode Desabafar Com o filho Com o irmão Com o marido Faça Busque ajuda De pessoas Especializadas Lembre-se O excesso De tarefas Acumula Muita tensão Muito estresse Como é que você Está resolvendo isso De que forma Você está Liberando Essa energia Pesada Como que você Está fazendo Para escoar isso Ou você Tem acumulado Tudo isso Vai chegar Até que ponto Isso na sua vida Então Minhas amigas Minhas parceiras Minhas colegas Mulheres Maravilhosas Respeitadas Que se dão Ao respeito Respeitem O seu corpo Respeitem A saúde física Emocional Psicológica Não deixem Para amanhã Cuidem Hoje Não menosprezem Nenhum sinal Nenhum sintoma Se antecipem Se coloquem Na frente Do problema Para que ele Não tome a frente Na sua vida Façam isso Por vocês Porque o mundo Cada vez mais Precisa de nós Mulheres guerreiras Fortes Inteligentes Mas só conseguimos Colocar nossa capacidade Em uso Estando bem Emocionalmente Eu desejo A todas O melhor Que a vida Possa oferecer Para vocês Em especial Saúde Porque ela é Aquilo Que nos dá A maior qualidade De vida Tá bom? Muito obrigada Tenente Coronel Muito obrigada Eu espero que vocês Pregam-se E a cada vida De vocês A senhora Val Góes Assessora de imprensa Solicitamos que ela Se posicione A frente Em assessoria De imprensa Eventos e shows Fez produção De shows Como Roberto Cara Senhora Janaína do Mar Participou Do programa Big Brother Brasil 11 Na TV Globo Casou Há duas semanas Está nisso Apresentadora Para se colocar À frente Fazendo a abertura Da novela Pantanal Apresentou Diversos programas De entretenimento Na rede Record E na configrioli Repórter especial Do programa Ratinho Da mesma rede Entre eles O TJ Brasil Apresentado Por Chamamos agora A senhora Andréia Coraza Repórter do programa TV Fama Da Rede TV E também Em propaganda E marketing Trabalhou na Band Campinas Fazendo Ângela Cristina Diretora Executiva Da Fundação Victor Civita PMEC Rio de Janeiro Especialista Em avaliação De programas Pelo SEATES FIA USP Convidamos agora A senhora Maria Antonieta Carneiro Diretora Regional De Educação Da Freguesia Brasilante Em 1971 Durante os anos De sua luta E dedicação Na frente A senhora Priscila Ferreira Dos Santos Empresária A doutora Marilene Simão Vice-presidente Da Obra Assistencial Mãe Florinda A doutora Marilene Que nos presenteou Nesta manhã Com a nossa palestra Além do currículo Já mencionado Anteriormente É vice-presidente Da Obra Assistencial Mãe Florinda Entidade Filantrópica Que desde a sua fundação No ano De 1984 Realiza um trabalho Social Que mantém E alimenta Centenas De crianças Carentes Da Zona Norte E que por isso Conquistou E mantém O título De utilidade Pública Estadual E Federal Os nossos agradecimentos Muito 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 Que a gente deseja Ser junto Muitas felicidades A senhora Eu agradeço Agradeço muito Ao Tenente Coronel A todos aqui presentes E divido Esse prêmio Que eu recebo Hoje Com todas as mulheres Do mundo Que fazem A diferença De forma Positiva Na construção De um futuro Melhor Desde as donas De casa Até minhas Colegas Psicólogas Psiquiatras Da área De jornalismo A Tenente Patrícia Que é uma sumidade Como mulher E no exercício Da sua função A todas as mulheres Que De acordo Com o que fazem Nos representam Muito bem Mulheres Parabéns Estendam Esse Estendo Esse Presente Que recebo A todas Vocês Do mundo Todo Muito Obrigada A senhora Verônica Machado Presidente Da casa De caridade Mensageiros Da esperança E jovens E jovens De 15 A 25 Anos Realizando Cursos De informática Agora frente A doutora Cátia Cúrcio Oliva De Paula Diretora Clínica E diretora Do serviço De emergência Do hospital Pentear Trabalhou Como médica Anestesiologista Nos hospitais Alvorada Santa Catarina Frente A senhora Tenente Coronel PM Edneide Lima Nóbrega Com grande Chefe Do quadro De sargento Feminino Da polícia Militar Habilitação Oficial Feminina Gestão Agora representando As policiais militares Do 18º Batalhão Chamamos A frente As seguintes Policiais A soldado Estela Gonçalves Da Silva Glória Da primeira Cia Do 18º No 998 Possui Láudia de mérito Pessoal Em 5º Grau Foi classe Chamamos Agora A cabo Marcia Lolita Delgado Da segunda Cia Do 18º Batalhão De recursos Humanos Onde No ano De 2007 Foi elogiada Por alguns Agora o cabo Cristiane Da Silva Matos Cabral Da 3ª Cia Do 18º Batalhão Vamos lá Agora o soldado O soldado PM Yara Barbosa Santos Da companhia de força Tática Do 18º Batalhão 5º Foi classificada No 3º PPFEM Em 19 de julho De 1996 O soldado O soldado O soldado PM Tatiana Teodoro Do estado Maior Do 18º Batalhão 5º Possui Láudia de mérito Pessoal Em 5º Grau E exerce Com extrema Dedicação A senhora Maria Aparecida Modolo Diretora da escola Estadual Oscar Bois Está na direção Da escola Estadual Oscar Bois No bairro Do Jaracu Chamamos agora A frente A senhora Augusta Brichese Da Fundação Voit O atendimento A rotina Da presidência E responsável Pela infraestrutura Da Voit Hidro Chamamos agora A senhora Silvia Regina Turci Guerra Da Fundação Voit Além de ser Responsável Por viagens Do posto Voit Paper Formação Acadêmica Gostaríamos Também De prestar Nossos mais Sinceros Agradecimentos A editora Abreu Que graciosamente Nos cedeu Espaço E o coquetel Que será servido Futuramente Deste modo Gostaríamos De convidar A senhora A senhora Maria Maria Júlia Coutinho Repórter Da TV Globo Em 2007 Em 2007 Foi contratada Pela TV Globo Trabalhando Para os jornais Bom dia São Paulo Pessoal Patrícia Obrigado Patrícia Muito obrigado De todas De todos Também Muito obrigado Por ter sido O nosso convite As homenageadas Muito obrigado Também É um prazer enorme Tê-las Aqui Conosco Nesse dia